A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Furafilas da Vacinação visitou a Central Estadual da Rede de Frio, da Secretaria de Estado da Saúde na capital. Desde 2004, é aqui que ficam armazenadas e são distribuídas todas as vacinas aplicadas em Minas. Além de conhecer as instalações e o controle de estoque, os deputados ouviram os responsáveis. A Subsecretária de Vigilância em Saúde confirmou que 500 trabalhadores da saúde do nível central receberam a primeira dose neste espaço. Entram nesta conta aqueles que trabalham aqui, os que estão nas linhas de frente de combate a outras viroses e os servidores da cidade administrativa, inclusive o secretário. De acordo com a Subsecretária, as listas com os nomes de quem vacinaria chegavam aqui apenas com dados pessoais, como CPF e cargo. A função era apenas aplicar a dose. Quem definia os trabalhadores que seriam imunizados eram as chefias dentro da secretaria. A escolha que o secretário fez e deliberou assim para as demais superintendências tem comprovadamente privilégio e a gente precisa com isso agora averiguar nome a nome. Chamou a atenção do presidente, vice e relator da comissão, além de outros membros, o procedimento adotado só pela Superintendência Regional de Saúde em BH. Por todas as regiões do Estado, existem outras 27 superintendências. Elas não têm autonomia para vacinar seus servidores. A responsabilidade de imunização é das prefeituras. De acordo com a subsecretária, como a da capital demorou para se posicionar sobre a vacinação dos trabalhadores da saúde do Estado, que vivem na cidade, a decisão foi distribuir as doses. Ela contou que foi durante uma reunião de colegiado, envolvendo subsecretários, chefes de gabinete e assessores-chefes, além do então secretário estadual. A CPI quer a ata deste encontro para entender por que Estado e Prefeitura não chegaram a um acordo. Nós constatamos que das 28 superintendências regionais de saúde, apenas a Superintendência de Belo Horizonte aconteceu a vacinação de todos os seus servidores diretamente, ou seja, sem repassar as vacinas ao município de Belo Horizonte e depois o município proceder à vacinação destes servidores. Queremos entender ainda o porquê disso. A CPI está na primeira fase das investigações, ouvindo técnicos que podem contribuir com informações que ajudem nas investigações. O presidente alerta para a confusão das listas enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Recebemos listas diferentes e divergentes. Tivemos lista com 500 nomes, tivemos lista com pouco mais de 800 e com pouco mais de 1.800 nomes. Nós fizemos essa requisição de maneira oficial, através de requerimento do deputado Ulisses e esperamos a documentação oficial chegar à CPI para termos a absoluta convicção de quantas pessoas foram vacinadas. Até o momento é impossível dizer quantas pessoas foram vacinadas porque os documentos que foram enviados para a Assembleia são divergentes. Legenda por Sônia Ruberti